e pronto consegui aqui está o carapau seco de hoje oi bom dia sou Nuri tudo bem com vocês hoje gostaria de fazer uma receita chamado Sakana no Shimono que significa peixe seco aqui do Japão hoje eu vou fazer com um peixe chamado Aji né não sei se no Brasil tem né Aji mas pode ter outros peixes no Japão é fria dá para fazer lógico né mas no Brasil também dá para fazer porque meus pais fazia me lembro que quando eu era criança meus pais fazia com sardinha também ficava muito gostoso né outro peixe que vende aqui no Japão como peixe seco esse Aji que eu vou fazer hoje sardinha sabá, samá, roquete tem vários né só que eu não sei em português então vamos lá começar né primeiro vamos cortar o peixe chamado Aji para anunciar primeiro vamos por um jornal e esse é o carapau aqui do Japão como tava bem baratinho comprei bastante primeiro vamos tirar esse escala que era um pouquinho dura né então tô tirando tudo a faca que eu tô usando é faca mais comum aqui do no Japão né pano bojo que nós falamos bem vamos tirar tudo assim né bem direitinho e vamos lá e assim que tirar é só jogar o jornal bem fato sim né o próximo vamos abrir as barrigas é assim que a gente abre né e vamos tirar tudo vamos limpar bem direitinho eu tô usando a faca também para tirar que lá dentro tem sangue né e assim que tirar tudo vamos jogar o jornal e a próxima né vamos preparar a água a água vai entrar três por cento do sol igualzinho água do mar né vamos por a água na bandeja e vamos cortar o peixe o peixe já vamos lá a afeitar é assim que lá vai direitinho vamos cortar desse jeito a faca que eu tô usando é de baboxo que é nós falamos né ele é muito bom para cortar os ossos porque ele é muito grosso não sei se você está reparando né se usar o pano bojo ele estraga mas esse de baboxo como ele é grosso é bom mesmo para cortar essas coisas bem duras né então tô cortando tudo e vai né às vezes é bom filar né para o sal entrar em tudo né assim que deixar tudo pronto vamos esperar 30 minutos vamos deixar dentro da água às vezes fira tá bom e assim que deixar dentro da água vamos tirar água e vamos limpar assim para ele ficar bem bonitinho vamos limpar com a mão direitinho né principalmente perto do uso tem um pouquinho de lugares sujos né aqui está né hoje vamos usar esse alame azul que vende no home center né é bom mesmo para secar os peixes os vegetais mas não é só isso né quando faz acampamento nós usamos para secar as as pratas folhas né para não entrar peixinho tudo né ele é muito útil também né bem o próximo vamos tirar tudo o líquido do peixe né assim e para secar rápido também né e vamos né é que eu comprei bastante eu tô fazendo bastante então agora vamos secar ele né vamos colocar naquilo e vamos ficar aqui está peixe secado pronto assim né assim que você pôr a mão né e ele não grudar e já tá bom né os filhos assim é pronto aqui e está a receita de hoje tchan aji no jiaboshi aji no rimono né fovo iraei né é assim né olha ele tá muito bom tá muito bonita né eu gosto de fazer porque da casa eu acho que fica mais gostoso ainda do que vende e para quem tá no brasil tá com saudade com peixe seco assim experimente fazer né olha tem outro tipo que é shoyu mirin e zuke né que é misturado com mirin e shoyu também é muito gostoso é muito fácil né é somente colocar no fogão e assar também é muito gostoso e para ficar mais gostoso ainda a gente come com shoyu com nabo hara experimenta e experimente é isso tomara que vocês gostem muito obrigada bom dia para vocês tchau tchau Tchau, tchau.